Agora a gente muda de assunto, o inglês Sacha Kindred terminou a carreira como nadador. O medalhista paralímpico escolheu o Rio de Janeiro para essa despedida e a despedida teve recorde. Além do recorde mundial, a medalha de ouro nos 200 metros medley. Sacha encerra a carreira com 7 ouros e 13 medalhas em 6 Paralimpíadas. Aos 38 anos, o inglês vai deixar as piscinas feliz por tantas conquistas. E por falar em vibração de conquista, a Eslováquia levou a primeira medalha de ouro na bóssia classe BC4 e deixou os brasileiros com a prata. Agora, a comemoração mesmo foi do chinês Puter Fuxian, que finalmente ganhou a primeira medalha de ouro na quarta vez que disputa uma Paralimpíada. O arremesso de peso atingiu a marca de 15 metros e 19 centímetros. Festa para quem já tinha três medalhas de prata e aguardava o ouro.